E aí, senhoras e senhores, ele é esse aqui, tá falando do senhor Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, e hoje galera, mais um vídeo aqui de Minecraft Dropper, e mano, já não tô sozinho, tô aqui com o baiano Nerdzito, e aí galera, beleza, aqui o Nerdzito, e aí galera, tô mandando um episódio aqui de Dropper, muito legal, por quê? Porque hoje, mano, hoje, hoje, a gente vai promar pra uma vez que a gente é os reis do Dropper, né Nerdz? Isso mesmo, cara. Mano, eu tô sentindo que eu vou me dar bem no Dropper, se você curte o Dropper no canal, deixa o like aí pra ter mais vídeos, e comenta em mapas aí galera, que tá difícil encontrar mapa de Dropper ultimamente, eu não sei o que tá acontecendo, e também outra coisa, me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, se você não seguir eu vou curtir uma foto sua, e outra coisa, se inscreve no canal pra gente bater 1 milhão e 800 mil inscritos, e aí a gente chegar logo a 2 milhões, beleza? Beleza? Se inscreve aí, 3 vezes por dia, 1 e meia, 7 da noite, 9 da noite, e Nerdz, partiu jogar Dropper? Partiu! Bom, tem aqui ó, os levels galera, tem Skyblock, tem Jungle, tem não sei o que, não sei o que, tem quantos levels, Nerdz? Tem? 10. 10. 10 levels, então tá, vamos no primeiro aqui, não sei se o vídeo trouxe esse mapa no canal, espero que não. Ih, rapaz, calma aí que tá com nuvem aqui. Tchau. Já falei, acerta? Nossa, dou, eu dou um milhão. Galera, eu não sei se eu já trouxe esse mapa no canal, por isso que eu tô falando, tá muito sem mapa o Dropper, tá ligado? Então, tá muito que estranho, véi, juro, é o fim de Dropper, não é possível? Nerdz, já acertei um, mano. Boa, tô quase chegando. Demorou, véi. Ó, esse aqui tem vários jeitos de acertar, galera, porque se a gente cair na vinha, também tem jeito, véi. Cadê você, mano? Você vai conseguir não, véi? Vou sim. É porque só falta eu achar o lugar certo. Eu já sei que é na direita. Ah. E cheguei. Conseguiu? Aê, Nerdz, boa. Que isso? Ah, rispeu. Tô tomando dano. Dá tempo pra mim, dá tempo pra mim logo. What the fuck? Que isso? Tá, vamos pro level 2, Nerdz tá morrendo, galera. Ah, eu tô doido, cara. Meu amigo tá morrendo, juro. Pera aí, vamos aqui, vamos. Que isso, Nerdz? Você vai ser, consegui. Pulei. Pulei. Ih, é pra trás, é pra trás. Ai, é um skyblock isso aqui, galera. Meu Deus, véi. É um mapa dentro de outro mapa. Tipo isso. Sim, cara. Tá, isso aqui vai ser impossível, juro. Tem que ir lá pra frente e depois voltar, cara. Não, juro, esse dropper é impossível, mas eu não tô brincando. Ui. Nerdz, isso aqui é difícil, cara. Muito difícil, véi. Pera aí. Não, não dá, não sei, não sei. Esse aqui é impossível. Ah, consegui. Como? Eu sei lá, sei que eu consegui, tô aqui. Mas nós somos muito inúteis, eu acho, então. Calma. Espirrei de novo. Tá esperando, né, velho? Tô esperando. Tô esperando você aqui embaixo, cara. Tá, esse aqui é impossível. Eu não vou conseguir nunca, juro. Ó, tu tem que ir lá pra frente. Tem que pular pra frente e depois dar a voltando com o sprint. Tá. Lá pra frente, então. Passando pelo... Isso, passando por esse avião. Tá, espera, vamos, galera. E voltando, tá ligado? Aham. Isso, vai, velho, já tá voltando. Fiu! Consegui, véi. Caraca, cadê o botão? Desce, é aqui embaixo. Aí. Eu fico tomando dano. Ai, tô levando dano agora. Ah, mano, agora ferrou. Calma, é barra aqui, ó. Boa. Também dano. Dá TP pra mim. Aí. Ai. Cadê o botão? Vê se é aquele outro que tem outro ali. É, vai no outro ali. Aí, barra TP, sim. Dá TP pra mim. Pronto, vamos lá. Gamo zero, beleza. Vamos aqui, vamos lá, galera. Agora a gente vai ter aqui o espaço, sim. A gente vai ter dropper no espaço. Vamos ver isso aqui. Bora. Sai. Não bate, não. Já sei, já consegui primeiro. Ah, errei. Você não ensina? Já consegui de primeira. Onde que é? Você tem que ter uma água aqui. Mas toma cuidado. Calma, 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 que senão tu morre de altura. Vai pulando de bloco em bloco aí, de bola em bola. Oi, tudo bom? Tudo bom. Deixa eu dar o game emoji logo aqui. Oxi. Barra. Cadê? Voltou. Eu cliquei no botão ali e voltou pro início. Dá TP pra tu. Tá, vem cá. Eu tô descendo de novo. Vem. Boa. Aqui. Calma aí, deixa eu ver. Esse não tem outro botão. Aí, bora, dá TP pra mim. Calma aí. Bora, dá TP pra mim. Aqui, pô. Então, só quebra ali então, tá ligado. A gente tá descendo ali. Tá, fizemos mais um dropper. Tá muito fácil isso aqui, juro por tudo. Agora isso aqui, Sky Divin. Sky Divin. Die. Ó lá, ó. Oxe, ó o negócio ali, ó. Você errou. Ah, eu acertei. Não, ok. Oxi. Caraca, véi. Caiu no maior troll do mundo, véi. Cadê? Onde é que tem? Nossa, a gente foi muito trollado. Acho que não é água. Tem cara de aranha. Caraca, mano. Os dois, os dois. Meu Deus do céu, véi. Juro por tudo. Tá. Tá vendo? Cadê? 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 Aqui, ó. Aqui, ó. Boa. Aí, viu? Agora sim, fi. Agora foi isso aqui, ó. A biblioteca. Nossa, deu de cara, hein, mano? Sim, cara. Ali, ó. Nossa, tá bem ali no canto, né? Lá é no canto superior, mano. Aqui, ó. Sim, já sei. Ai. Ai, morri. Que ódio. Pera. Ai. Nossa, quase que eu posso ir conseguindo passar. O quê? Ai, meu Deus, amigo. Deus. Deixa eu pegar boost. Tá, eu tô ficando puto, porque eu não tô conseguindo acertar mais. Ai, quase que eu tô conseguindo, véi. Tenta ir pela direita. Ui, quase que eu consegui, cara. Tenta ir pela direita e puxa pra esquerda. Não dá. Não dá, não dá, não dá, não. É pela esquerda direto mesmo. Ai. Ai, quase, véi. Bugou eu. Quase que eu consegui. Ah, quase que eu consegui, cara. Meu Deus, isso é difícil. Essa biblioteca é difícil, véi. É difícil. Ai, consegui. Uh. Ui, quase consegui, véi. Fui pela direita. Tô aqui, esperando. Calma aí. Putz, velho. Eu fui pela esquerda. Consegui pela esquerda. Tá. Por qual canto você foi? Tipo, bem cantinho? Como você foi? Pela esquerda, um pouco pra cima, eu acho. Não lembro, cara. Não, pela esquerda. Pela esquerda, um pouco pro centro aqui, ó. Assim. Deixa eu ver, cara. Pela esquerda. Não, né? Aqui, aqui, aqui embaixo. Olha pra baixo. Aqui, ó. Lá embaixo, olha lá embaixo. Não, tu tava no lugar certo. Na esquerda. Na esquerda, no... Na, na, naquela barra... Olha, aqui, ó. Tá me vendo? Isso, isso. Vem. Yo! Kiren! Cadê? Nossa, aqui. Aqui, ó. Era outro. Voltamos, putz, esquila. Game mode 1. Aí, calma. Não consegui... Ai, mentira, eu morri. Tá, cadê? Aqui, xixi. Tem outro aí. Um escondidozinho. Aí. Aí, boa. Agora a gente vai agora aqui no level... Level 6. The Gabby. The Club, quer dizer. Tchau. O clube. Ai! O que é isso, cara? Não tô nem vendo. Ah, tem uma água ali no negócio aqui, ó. Putz, esse é impossível. É não. Essa água aqui... Tem que acertar as águas. Oxe, mas cadê as águas? É, então. Tem que ir na teia de aranha depois, eu acho. Nossa, difícil. Demais isso aqui, juro. Eu não tô nem sabendo pra onde vai, velho. Tem uma teia de aranha ali, nerd. Acho que eu não vou chegar nela não, cara. Tem. Não é possível, velho. Juro, deixa eu ver. Calma. Tá, não tem água aqui. Não tem outra água aqui, não, cara. Cheguei na teia. Cheguei na teia. Como? Eu consegui, velho. No fino, mas consegui. Dá sprint, dá sprint. Ui, por pouco, velho. Por pouco mesmo. Calma aí. Ah, legal. Obrigado. Buguei. Buguei, mas consegui. Agora a gente tem que descer. Consegui. Morri. A gente tem que descer levando dano ali mesmo. Sério? Uhum. Como? Ah, é muito difícil, cara. É muito difícil chegar nesta teia. Aqui. Aqui. E aqui. Tá, consegui. Consegui, eu tô chegando, tô chegando. Ah, peraí, eu tava chegando. Muito easy esse aqui, juro. Vamos agora aqui nesse aqui, ó. Dungeon. Ui, caí já, mano. Começou bem. Caraca, já comecei bem mesmo. Pera. Eu vou conseguir de primeira. Nossa, quase. Quase também consegui de primeira. É mais fácil, isso é mais fácil. É, mais ou menos. É, é só conseguir passar pelo buraco. É só achar o buraco certo. Pelo menos a gente tem ideia, né, mano? Sim. Ah, mano, que ódio. Juro, juro, juro que ódio. Fera. Ai, quase. Você vem aqui. Não, mas que nem foi trollado, nem foi nesse mapa, hein, velho. Foi demais. Oi. Vé, tá bugando demais minha visão, cara. Aqui. Calma. Ai, quase que eu caí, velho. Juro, quase que eu caí. Nossa, eu consegui chegar na água, mas só que não bati na água, tá ligado? Sério? Hã? Ah, ah, consegui. Boa, moleque. Ah, eu caí, ó, mano. Caí bem no canto. Que ódio. Pera. Eu fui pela direita. Um pouco pra baixo. Peraí, provavelmente por aí, Pedro. Tá, difícil. Buguei, dane-se. Tô indo. Morrei. Que ódio, é muito difícil. Pera. Deixa eu vir aqui. Eu tô conseguindo ver, dá aqui um buraco. Eu vou bem no cantinho. Pela direita, um pouco pra baixo, tá ligado? Mano, mas é duro que eu consigo no cantinho aqui, tio. Então vai. Aí, ó. Mas é duro que eu sou burro. Eu vou conseguir, nerd. Calma. Mano, pode clicar, pode clicar. Esse aqui é o régo. Esse aqui é o régo. Calma, mano. Morri. Não quero mais. Crick. Vai, aí. Dodeio o dungeon. Agora, Sky Creeper. Que isso? Tô cego. Peraí, bate não. Ah, e aí, mano. Onde vai? Tá, esse aqui eu não sei, velho. Ai. Aqui? Não, não é aqui. Oxi. Ah, tem, acho que tem que pu... Eu achei. Você pula e tem uma água descendo. Lá no final. Pula pra frente. Do lado esquerdo dessa torre aí. Tem uma águazinha. Assim, a água não é parede, tá ligado? Tem que tentar bater na parede. Sério? Aqui, ó. Ah, não dá, velho. Não dá. É muito rápido. Consegui, consegui, consegui. Conseguiu? Boa. GG. Nossa, isso aqui foi fácil. Vai, Greenhouse agora. Greenhouse. Casa de mato. Ó. Muito difícil. Consegui. Conseguiu? Aham. Você me empurrou, eu consegui. Tá vendo? Foi de nada, cara. Agora a gente vai aqui na... Ah, peraí, eu tava tentando, cara. Nada, deixa eu ver. The level. Ui. Massa. The level. Esse aqui tem que ir lá pelo lado direito aqui, ó. Ai, morria, não. Esse aqui é o The level. O level, Red. É o level. O level principal de todos. Tá, esse aqui é impossível. Eu não tô brincando. A gente tem que achar o lugar certo pra poder ir. Uhum, buguei. Lugar direito. Esquerdo não é. Eu buguei. Quer dizer, direito. Eu peguei todo bugador aí, tá vendo? Calma aí, a gente veio aqui. Calma. Pelo esquerdo também não é, não. Consegui. Consegui o olho. Eu buguei o bloco. Ah, velho, aí não vale. Boa. Conseguimos aqui. Cumpri o mapa. Nerd, zeramos o jogo, velho, galera. Zeramos no jeito brasileiro, cara. Foi fácil. Mas é isso, galera. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixa o like porque é muito importante. Se você é novo no meu canal, se inscreve, beleza? Três vídeos por dia. 1h30, 7h da noite, 9h da noite também. O canal do Nerd, não esqueçam de se inscrever. Também me segue na social, Instagram, Facebook, Twitter. Se você não se inscreve, eu vou lá e vou achar uma foto sua. E outra coisa, mano. Outra coisa. Divulga muito o canal. Muito, muito. Começa a divulgar bastante, beleza? E é isso. Hoje vai ter aí... Não, hoje aí, ó. Teve, ó. Um vídeo 1h30, 7h e agora 9h. Beleza? Sexta-feira, louca. E é isso. Tamo junto. E dá um tchau, nerd. Falou, galera. Explode o like e é nóis. Falou, galera. Fui! Consegui! Meu Deus! Oi! Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Me assista o seu like aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau!